Estou em Uxanceira com as minhas amigas. Isso é muito divertido. Tínhamos grandes esperanças de termos encontros, mas a única que teve um encontro fui eu. E foi rejeitada. Não foi rejeitada. Ah, Daniele, não vem com essa conversinha. Só não rolou, ué. Ela não pediu nada, não chegou, não tentou dar um beijo, beijou o nariz dele, por exemplo. A gente já viu que é possível acontecer isso. Simplesmente não aconteceu, ué. Se tivesse bebido de canudinho no canto da boca, não tinha acontecido nada disso. Eu gostei da sua camisa. Obrigado. Eu não estou sentindo uma química. Ah, não dá. Como que ele vai desenrolar? O cara foi chato. Não, ué. O cara não foi chato. A Daniele também não desenrolou. Os dois lá, é difícil, né? Isso me fez sentir muito mal. Minhas amigas querem me levar para sair para eu me sentir melhor. A gente tem dois jetisquis para vocês usarem. Acho que a gente devia ir. Eu não quero ir sozinha. Olha lá, Daniele. Está solteira ali. Cadê a aliança? As amigas já preparando. O próximo, as amigas. Sabe que não perde tempo? Falando, olha, Daniele. Chega nele, Daniele. Olha só, vocês têm muito em comum. Vocês dois usam óculos. Chega nele. Eu estou aqui com a Michelle. Você segura em mim. Só uns minutinhos. Claro. Tudo bem. Então vamos. Nunca fiz isso antes. Estou com medo. Eu não quero ir. Eu não quero me machucar. Mais do que já. A vida te machucou sentimentalmente. Isso daí não é nada, Daniele. Se joga aí no jetisqui. Vai ser legal, baga*****. Vamos embora. A viagem é para experimentar coisas novas. Ai, meu Deus. Caramba. Daniele, você pode postar essa foto no seu perfil? E se descrever como uma caçadora de aventuras. É isso. Vamos embora. Você está nervosa? Não, eu quero pilotar. Empina, empina. A pena não ter um homem para fazer isso para você. Né? Nossa, foi farpa isso daí. Dois necessários para comentar da amiga. Que isso? Eu achei que a gente fosse cair. Aquele cara está olhando para vocês. Acende para ele. Oi. Nossa, olha lá. Cola nele. Não deixa escapar. Estou muito orgulhosa de você. Foi muito legal. Está tão bom aqui. Já disse que foi muito divertido. Mas eu ainda não me sinto muito bem depois daquele encontro desastroso que eu tive. É difícil superar. Papo sério mesmo. É para tanto? É. De verdade, vocês se sentiriam mal a esse ponto? De ficar remoendo não foi ruim. Essa conversa está me dando muito nojo. Quer dizer, podia ter dado bom. Mas ruim não foi. Eu não acredito que você disse essas coisas. E só não desenrolar a conversa, não é não? Você não tem limites. Jason enviou uma mensagem? Não. Eu sinto muito. Parecia ser muito legal. Eu não sei o que aconteceu. Falou o Cabone. Não, mas ela já está fragilizada. Então tudo é maior do que realmente é. É isso. Certíssima opinião. Aquele cara parece gato, mas acho que tem um filho. Não quero cuidar de outro filho. Estão por crime mesmo. Está vendo qualquer presença masculina que aparece aqui. Ela já fica com o zoião já em cima analisando. Que perigo, chamunhezada. Meu Deus. Recebeu alguma mensagem ao match? Não. Depois desse encontro, não sei se eu vou conhecer alguém nessa viagem. Me sinto insegura com o meu peso e para me aproximar de outros homens. Eu me acho horrível de maior. A maioria das mulheres se identifica com você. Fatão. Que a outra amiga falou. Eu sou inseguro com o meu corpo também. Ainda que eu seja um sex symbol. A puta parece. Não tanto igual o Big Ed. Eu me sinto inseguro. Ficar de sunguinha. Até porque se eu saio na praia, dá ar nas pessoas de tão branco que eu sou. Mas eu sei que em sua maioria, as pessoas realmente têm algum complexo. Principalmente o sexo feminino em relação a usar biquíni, maiô. Independente de como estão. É uma pressão muito grande para a mulher desde o começo aí. Da vida jovem. De se sentir bem consigo mesma. De ser comparada. Não é o meu lugar de fala, mas eu estou dando palpite. É isso. Eu tenho estrias e essas coisas. Tenho celulite, mas olha, eu não usei shots por dois ou três anos. Aí um dia eu acordei e pensei. Começar a usar o que eu quiser. Quero alguém que goste de mim do jeito que eu sou. Nem todos os homens são assim. De criticar, ele não serve pra você. Com certeza. Eu notei que depois do encontro com o Jason, a Daniele ficou meio desanimada. Fala bem real, eu estou achando o humor dela exatamente o mesmo que ela chegou aí antes do Jason. Eu acho que ela não procurou isso desde o começo. Eu acho que o pensamento dela, se fosse pra chutar, ainda está no encontro que ela teve com o Mohamed ali atrás. Ai meu Deus, por onde eu vou começar? Estamos aqui pra falar do divórcio. Às vezes é forçação de barra e a pessoa é tão insegura consigo mesma que ela não consegue verbalizar que ela não quer. Ela está vendo a empolgação das amigas de querer arranjar um crush pra Daniele, que ela não fala não. Às vezes não era isso que ela precisava. Ela precisava só de ares novos aí, de se divertir e distrair a cabeça. Você tem medo de ter outro relacionamento? Tem medo da intimidade? Tenho. Desde que o Mohamed disse aquelas coisas sobre o cheiro lá embaixo. Uma coisa horrível pra se dizer a qualquer um. O Mohamed, ele falou isso em rede mundial, apareceu no Confissões. Ele simplesmente chegou e falou que não conseguia fazer com a Daniele justamente porque ela tinha um mau cheiro lá embaixo. E assim, foi bem traumático e ficou muito emblemático esse episódio. Não do jeito legal. Parece que foi assim a cena mais emblemática deles. A gente vai reagir a isso no Confissões. Durante o Confissões, disse que nenhum homem iria querer dormir comigo. Ninguém quer fazer s*** com alguém como você. Ela tem um problema. Ela precisa ir ao médico antes de poder fazer s*** com alguém. Ninguém merece ouvir uma coisa dessas. Por mais que ele estivesse com ódio da Daniele, eu não vejo razão pra ele ter falado isso, a não ser querer machucar mesmo. Por que você vai verbalizar isso? É como se todo mundo tivesse pressionado ele falando, por que você não faz? Por que você não faz? Por que você não faz? Até que ele chegou e ficou por aqui e soltou o motivo aí. Enfim, é muito difícil você reverter o psicológico de uma pessoa que já é muito fragilizada. Você solta uma bomba dessa, não tem volta não. É muito difícil. Até porque ela não faz terapia, não se trata com nada. Ela não é blindada com nada. Que b****. Eu não acreditava que ele fosse tão baixo. E isso afetou a forma como eu vejo. Os homens. Ele se desculpou com você pelas coisas que ele disse? Não. Aquelas coisas você não esquece. Eu sinto muito. Por mais que seja benéfica ela sair com as amigas dela. Só isso daí não vai adiantar nada. É preciso de um intensivão mesmo. Ela precisa liberar suas emoções pra conseguir deixar o passado pra trás. E eu fosse você. E é uma conversa com o Mohamed. Como se sente? E o quanto ele se magoou? Preciso dessas desculpas. E diga que o que ele fez foi errado. Nem todo homem é como o Mohamed. Nem todo homem é igual o Mohamed. Daí você joga no universo 90 dias. Cara, não tem um que salva. Você aponte e fala, esse cara aqui é da hora. E tipo assim, a grande maioria das mulheres também não. Então não é uma exclusividade do sexo masculino ou feminino. Só o Big Ed que salva. Mas o amor não me acho. Só o Big Ed. Infelizmente aí. Mas enquanto você não tiver essa conversa com ele, ele não vai saber o quanto ele te magoou. Liga pra ele. Nós te amamos. Ela precisa realmente de ajuda profissional, galera. O mar tava super agitado hoje. O cabelo da Daniele resistiu. Ainda tô em Ocean City. Tô me divertindo com elas. Mas eu ando pensando em umas coisas que têm me incomodado. E estão acabando com a minha autoconfiança. Será que é no Mohamed? Eu acho que não. Que cara sério. Eu mandei uma mensagem pro Mohamed. Queria conversar com ele depois da conversa que nós duas tivemos naquele dia na praia. Uhum. Perdi. O único comentário negativo já é o suficiente pra gente ficar se sentindo mal. Leva uma eternidade pra conseguir reconstruir nossa autoconfiança. Eu quero tirar satisfação sobre o que ele falou anos atrás. Ela tá parecendo o Big Ed, só que reverso. O Big Ed joga as coisas na cara das pessoas. Humilha a Liz pra conseguir ter o controle em cima dela. Isso era segredo. A Daniele é o oposto. Ela se vitimiza e vai tirar satisfação. Tudo bem, ela tem razão de estar magoada. Mas ela usa isso pra se aproximar e pra tirar satisfação pra ficar perto do cara. Pra que isso? Porque era muito gostoso e muito estressante. Tá virando perseguição. Pra que, pessoal? Pelo amor de Deus. A última vez foi muito bom. Mas ele não se desculpou pelo que ele me disse. Preciso ouvir mais desculpas pra conseguir tocar minha vida. Não quero que ele fique bravo. E ache que eu tô querendo fazer drama. Só não quero que você fique decepcionada. Se as coisas acabarem não saindo como você quer. Eu acho que ela procura que o Mohamed diga pra ela que, olha, eu falei aquilo simplesmente pra te atingir. Você não estava fedendo lá embaixo. Eu acho que é essa a resposta que ela procura. Ela procura realmente uma aceitação e uma anulação de tudo que foi dito de ruim pra ela. Mas não existe outra razão pra ela ir atrás desse cara. Não tem. Vai ser exatamente isso. Nunca um pedido de desculpa vai estar bom. Nunca vai ser a altura da expectativa que ela tá criando sobre isso. Nossa última conversa. Ele ouviu tudo que eu tinha pra falar e ficou tranquilo. Então eu espero que a próxima também seja assim. Ainda vai querer ser amiga dele se ele não se desculpar? Provavelmente não. Provavelmente. Você me quebra no meio, Daniel. Pelo amor de Deus. Provavelmente há chance pra sim. Uns 100%, sabe? Existe uma remota possibilidade que sim, eu serei amiga dele. Muito mais que amiga, serei friend. Nos últimos oito meses, Mohamed tem me mandado mensagem. De vez em quando, a gente conversa como nossa rotina tá sendo ou sobre o trabalho dele. E eu quero manter as coisas civilizadas. Mas eu também preciso me defender. Comentário massa. Mano, tá com dúvida? Vai no ginecologista. Ela precisa de ajuda profissional. Sério que ela vai ficar no achismo? Vai esperar alguém falar? Se for verdade, vamos tratar isso. Tô bem ansiosa. Espero que eu consiga explicar meu ponto de vista. Ai, meu Deus. Respira fundo. Você consegue. Eu tô embasbacado pelo fato de ela estar numa viagem que é pra ser de lazer. E ela está fazendo a mesma coisa que ela fez nos últimos sei lá quantos anos. Procurar o Mohamed e se dar satisfação com ele. Oi, o que que foi? Eu queria falar com você sobre uma coisa. Tá bom. Ela é piloto de helicóptero? Do nada. Papo marcial. Uma coisa que tem me atrapalhado muito. Você falou coisas horríveis. Nenhum homem ia querer dormir comigo. Desde que eu ouvi isso. Uma parte de mim morreu. Ninguém nunca devia falar uma coisa dessas. Eu preciso que você me peça desculpas. Caralho. É muito humilhante você pedir a pessoa pedir desculpas. Não, eu não acho. Eu acho que seria digno da parte dela chegar e falar. Por favor, de verdade, me conte exatamente o que você disse no Confissões. Eu quero saber exatamente o que você pensa. Sobre a nossa intimidade que a gente teve aquela vez. Se eu realmente estava, né? Sei lá, já que ela ligou, colete informações. Não pedi opiniões. Eu pedi informações. Eu acho que ouvir a verdade dele é menos pior do que ela pedir pra ele pedir desculpa. Porque vai ser da boca pra fora. Não é um fato. Se ele não estiver pronto pra se desculpar, eu vou ficar arrasada e provavelmente vou excluir ele da minha vida. Sério, Daniela. É pra você ter feito isso já faz tempo, viu? Você também tem que se desculpar pelas coisas que disse. Porque você falou muita coisa sobre mim. Você me forçou a falar tudo aquilo. Eu não queria falar sobre esse tipo de coisa. Não fui eu que comecei. Foi você que provocou. Você devia ter falado. Eu não quero conversar sobre isso. E eu não ia falar nada. Cinco minutos atrás, falaram no chat exatamente como o Mohamed acabou de falar, tá? E ela começou a colocar pressão, chamar ele de golpista, chamar ele disso, de aquilo que ele não queria fazer amor com ela e papapá, papapá. E ele não queria falar e começou a se esquivar. Até que todo mundo começou a pressionar ele, explodiu e mandou uma dessa. Então, eu acho que ele tá fazendo sentido no que ele tá falando. Fazendo sentido. Não precisava. Ele deveria ter aguentado o tranco. Eu entendo porque que ele falou e eu não concordo. É isso. Não me arrasta pra mais drama. Tô tentando ajeitar minha vida. Eu sei que tá. Eu não quero lidar com isso. Então, por favor, não cria mais drama pra minha vida. F***, cara. Ela vai se afundar ainda mais nessa. Oi, Mohamed. Somos amigas dela e não seria justo a gente julgar seu caráter porque não te conhecemos. Mas não tem desculpa pra falar esse tipo de coisa pra ela. Claro que eu me arrependo de ter falado essas coisas porque quando a gente tá bravo, acaba falando qualquer coisa pra deixar outra pessoa mal. Foi intencional pra minimizar ela. Já não é um sistema de defesa, não. Eu não devia ter falado aquilo. Olha lá. C***, ele precisou de outra pessoa pra falar. É sério, Mohamed. E eu me arrependo. Desculpa pelo que eu falei. Ela é a única pessoa que me tratou bem aqui nesse país. Mesmo com as nossas brilhas. É bom ouvir isso. Ela sempre me ajudou muito, sabe? E ela é uma pessoa boa. Essa é a verdade. Ele foi que f***. Vambora, Daniela. É isso. Ela é guerreira. Conseguiu criar quatro filhos sozinha. E se a gente deixar a drama de lado, eu respeito a pessoa que ela é. Tá, tudo bem. Tudo. É que ele nunca tinha falado essas coisas antes. Isso pra mim é uma grande vitória, tá? Eu realmente senti verdade no que ele falou, entre aspas. Senti que isso é o que ela queria ouvir. O f*** disso daí é que precisou uma amiga colar junto pra arrancar isso dele. Mas ele verbalizou tudo que é verdade. Ela criou realmente as quatro filhas sozinha. Ela realmente tratou ele bem no país. Do jeito dela, mas tratou. Ela escondeu várias coisas por baixo do tapete. Só pra vocês saberem, tá? Inclusive a situação financeira. Então, assim. Quando você traz uma pessoa e você é responsável pela pessoa. E a pessoa não pode trabalhar. Ela realmente deveria ter dito antes dele sair da Tunísia. Pra ir pros Estados Unidos. Que ela não tinha tanta condição assim. Então, assim. Ela cometeu erros. Mas ele sabe. Onde que ele pisou. Ele sabe exatamente o que ela proporcionou pra ele. E pelos perrengues que ela passou. Ele sabe. Senão ele não teria verbalizado dessa forma. Eu acho que as coisas estão melhorando. E a gente tá conseguindo se entender. Essa desculpa significou tudo pra mim. Fiquei com isso travado durante anos. Foi bom conseguir desabafar. Se ele é manipulador ou não. Galera. Era o que ela precisava ouvir. Agora eu espero que ela realmente vire essa página. É um grande alívio pra mim. Ver que ele reconhece que errou. A gente se fala. Tá bom, até. Tchau. Você foi incrível. A gente te ama, Daniela. É, a gente te ama. O problema é que o Mohamed. Ele é tão narcisista. Que ele realmente usa. Esse controle sobre ela. Só pra provar o valor dele. Sei lá. Vira e mexe. Ele pega o celular e fala. Deixa eu testar aqui. Deixa eu ver. É isso. E ela, a carência também faz com que ela procure ele sempre. Então, pô, velho. Não tem muito o que fazer, sabe? Ele não vai bloquear ela. Porque quando ele estiver na pior, ele vai querer ter controle sobre alguém. Ele vai brincar com o sentimento de alguém. Sei lá. É isso. É uma pessoa narcisista. Ela faz isso. Ela manipula. Oi, gente. Dá uma voltinha. Deixa eu ver. Minha, nossa. Você tá linda. É a última noite da viagem das garotas. A Lauren marcou outro encontro pra mim hoje à noite. O encontro às cegas. Eu acho que ela tá com autoestima melhor, tá? Eu vi um glow. Glow up. Ela vai jogar com tudo agora. Porque, enfim. Ganhou desculpas do Mohamed. Vamos embora. Ele é 12 anos mais novo do que eu. Como ele chama mesmo? Anfiso. O nome dele é Sony. Não se preocupa com nada. Você só precisa aparecer lá. Sony. Sony tipo Play 5. Play 5. Ontem a gente tava entrando no hotel. Vi um cara bem bonitão. Com uma máscara cheia de glitter. Dizendo, eu amo longas caminhadas até a geladeira. Como ele tem esse senso de humor. Achei que seria o cara perfeito pra ela. Vai ser. Não é um psicopata não. De máscara com glitter. Ele parece ser bem legal. Tem um jeito peculiar. Que nem você. Legal. Você tá ansiosa? Tô. Você tá mais animada do que da última vez. O avião rapaz é Google Boy. Do nada. Máscara com glitter. Máscara de tigrezo. O encontro vai ser num barco tique. Ficar num barco por sei lá quanto tempo. Com um cara que eu nunca conversei. Tô muito, muito nervosa. Não quero ser rejeitada de novo. Vai ser nada. Vambora, Daniela. É agora. Tudo depende disso. O Mohamed pediu desculpa. Eu sinto que lá no fundo vai dar certo. Queira esse encontro. Significa muito pra mim. Porque eu quero ainda acreditar no amor. Espero que o Sonny seja um cara legal. Nossa, mas que cola é aquela das amigas dela com os carecas. Nada contra, tá? Nada contra mesmo. Isso daí ainda tem ali uma estrada da vida em cima. Oi, eu sou o Sonny. Oi, eu sou a Daniela. Muito prazer. Você já andou num barco tique? Não, nunca. Qual foi a sua primeira impressão da Daniela? Ela parece ser de boa. Eu gostei. Gostei da vibe dela. Eu não tô vendo verdade no que ele tá falando. Tô querendo ouvir. Eu tô querendo ser otimista. Ela é uma mulher bacana. Com certeza. Você primeiro. Ai, obrigada. Bem-vindos à bota. Obrigada. É legal aqui. Vou chegar mais perto. Ô, ele tem uma vibe meio zen. Não tem não? Monjão? Do nada? Shaolin? Mestre Shaolin? Queria deixar fancy o negócio, mas vocês tão falando que a vibe é m****** dinheiro. Concordo, pessoal. Desculpa. Eu não queria verbalizar isso daí, mas realmente, realmente não dá pra passar pano. Nada contra os m****** dinheiro, tá? Nada contra ele não. É que ele é muito m******. Ele respira. Famunha. Acorda. Famunha. Dorma. Rural. Ele anda m******. Famunha. Caramba. Famunha. Parece que realmente a vida dele gira em torno da... Famunha. Aí que tá. É essa a vibe. Tá melhor? Tá. Legal. Minha primeira impressão é que ele não é o tipo de cara com quem eu sairia, sabe? Penteado, os brincos. Que penteado, Daniele. Ajuda aqui, vai. Só quem que tá sendo tóxica. Que penteado. É. Normalmente, eu não sairia com cara assim. Muito legal estar aqui. É. Mas é o Encontro às Cegas, então eu tô de mente aberta. É bem legal. É. Caralho, que louco. Vambora. Olha esse barco. Gostaram? É. Meu Deus, que horrível. De onde você é? De Ohio. Mudei pra cá faz seis semanas. Já quis morar em outro lugar? Ah, eu quero. Mas antes vou me formar em enfermagem. Eu tô impressionado. Obrigada. Eu sou muito burro pra essas coisas. Ah, ninguém é burro, vai. Que isso? Pode falar isso aí. Que isso? Eu tô zoando. Nossa, o Big Ed fala assim também. E você trabalha no quê? No ramo da hotelaria. Ah, que legal. Atualmente, eu só trabalho e durmo. E você gosta de fazer o quê pra relaxar? Essa é uma boa pergunta. Eu não sei. Ah, esqueci. Esqueci. Eu tava assistindo. Tive uma brisa aqui, ó. Tinha acendido, sabe? Então eu comecei a pensar o que eu gosto de fazer. Eu já tava no quinto bec. Assim que eu... Que eu levantei e eu... Cheguei à conclusão que eu não sei o que eu gosto de fazer. Mas enfim... Eu adoro ficar em casa e também cozinhar. Assistir TV. Entendi. Que tipo de programa você gosta de ver na TV? Com muitas cobras e monstros. Que isso? Como assim? É tipo... É tipo... Eu não sei como se chama. Anaconda? Sério? Eu não gosto de cobras. Sério? Não. Elas são feias, gosmentas e nojitas. Não tô trancando, cara. Minha quinta série tá aqui, ó. Tá gritando aqui, ó. Que que é isso? Que que... Que que... Que que é isso, Dani? Que que tá sério? Não tô aguentando. Que que é isso? Como assim? Tocar e... Ter uma ideia de como é. Ok, né? Ah, é um... Pescoço fino. Só que, né? Alongado. Pescoço rixo. Por que que não, Dani? Vamos focar no objetivo aqui, Daniele. Não manda uma dessa, não. Tá jogando contra o C. Vambora. Você já sonhou com cobras? É sinal de sorte. Do nada. Ia uma... Uma... Uma Python. Uma Python, uma Piton. Entendeu? Na conta. Que isso? Vambora. Sério? É? Eu notei que você tem tatuagens. Nossa, quando ela olhou assim, meio pra baixo, nesse ângulo e fez assim. Achei que ela ia falar da cobra de novo. Que demais. Olha uma cobra no teu pé. Ai, que delícia. Tem algumas. São bem legais. Mas olha só, nem dá pra ver quando eu tô de camisa no dia a dia. Tá vendo? Tira a camisa, tira a camisa. Tem uma. Olha. Cada borboleta que eu tenho representa um filho meu. Você tem quatro? Isso. Legal. Olha lá. Olha lá. O que que eu falei pra vocês? Saiu do meio da boca o canudinho e foi pro cantinho. Isso daqui é técnica de sedução, tá? Ah, isso daqui que ela tá fazendo é a escola da sedução. Me ouviu isso, Daniele. Muito bem. Eu não achava que encontros às cegas podiam ser tão legais. Até que eu achei o Sonny um cara bem bacana. Pede pra ver o Play 5 dele, ô, Daniele. Pede, pede pra ver aí. Quando eu elogiei as tatuagens, foi o Flirt. Foi bem gostoso. Que delícia. Vambora! Que tipo de música você gosta? Música de mot... Sertanejo. Mas é o Lack e Nidik toca. De tudo um pouco, menos música counter. Você gosta de counter? Eu gosto. Eu gravo CDs. Eu posso brincar de cowboy com você, Daniele. Eu te laço aqui, você vai ver só. Você grava CDs de verdade? É, eu gosto de fazer playlist. Eu nem sei mais onde se compra CDs. Sério? Eu posso gravar um CD pra você. E adorar ganhar um CD. Não de música country. Gravo música de... Música bem pesada, bem... Bem quente. Já ouviu o Kennedy? O riso dela é bonito. Ela é gente boa. Tem um papo bem legal. Foi um prazer te conhecer. Foi um prazer, foi meu. Nossa, calma aí. Pessoal, não. Isso não se faz. Daniele, quando que você vai voltar pra ir, Daniele? Me ajuda. Você vai ter que importar ele também. Tony é engraçado, simpático. Conversou bastante. Não fui só eu que fiquei falando. Tô bem esperançosa. Se ele me convidasse pra ir ao quarto dele, eu ia pensar com muito carinho. Nossa, é isso! Eu acho que ganhou, hein? É hoje. Sônia, então, eu fiquei curiosa. Eu sabia que ele é programa de monstro e de cobra. Você assiste. A gente pode ir ao quarto pra você mostrar esse programa pra mim? Qualquer um dos dois. Pode ser o do monstro. Você pode mostrar o monstro ou a cobra pra mim. Tem como? Vamos lá, vai. Adoro filme. Enquanto você mostra o monstro, eu posso te dar um CD. O que você acha? Você tá hospedada no hotel? Tô. Eu também. Olha só, a gente pode rachar um táxi pra voltar. Tá legal. Bora lá. Ainda tem tempo, pessoal. Vambora. Vai ser hoje, sim. Daniele! Oi, meninas. Tudo bem? Nossa, às vezes beijou. Calma aí, a gente ainda não sabe. Ela vai contar. Ela vai contar ainda. Calma aí. Às vezes ele tá ali. Ela só entrou no apartamento pra pedir pras amigas saírem. Então, o Sônia tá ali fora. Dá pra vocês saírem, por favor? Eu sei que é sua casa, mas... Sério. Eu vou bagunçar muito aqui. Sai, vai dar uma volta, vai. Você tá toda risonha. Tá mesmo? Tá radiante. Foi divertido. Ele é diferente. É afetuoso, generoso. Fala outra palavra que você ia falar com o osso. Vai. Fala aí, vai. Que jeito que é a palavra mesmo? Gostoso. Conversou bastante comigo. Me fez bastante perguntas. Foi um encontro muito bacana. Flertou com ele? Flertei. A gente pegou táxi juntos. Ele tentou alguma coisa? Agora é a hora da verdade. Tentou sim. Tentou fugir. Mas quem disse que eu deixei? Tranquei a porta do táxi na hora. Pulei pra cima dele. Falei, eu que vou montar no C. Eu adoro. Adoro country. Adoro cowboy. Sempre quis montar no toro. Ele não saiu, não. Tentou. Se esqueceu pro lado. Jogou o corpo meio pro lado. Tentou girar. Não conseguiu, não. Tentou. Mas não conseguiu. Nessa noite eu venci. Imagina! Não. Ele tava muito cansado. Ele tava acordado 24 horas. Então ele quis ver se você ia chegar bem em casa. Pô, merda. Pessoal não teve beijo. Infelizmente, pô. Me esforcei pra c**** aqui, galera. Mas não c****. Tem tudo aqui. A sedução não precisa. Ele me deu um abraço. Ah, ele é um cavaleiro. Quando o Sony me perguntou se eu queria dividir um táxi. Eu achei que poderia rolar alguma coisa. Se o Sony tivesse me perguntado se eu iria pro quarto dele, eu teria ido. Mas ele não perguntou. Então nada de rala e rola. E ó, podia ser um score isso daí. Mas não foi. Beijo na boca. Já era o suficiente. Não teve. Um selinho seria. Não teve. Nós trocamos telefones no táxi. Ele enviou alguma mensagem sobre o encontro? Eu enviei uma mensagem pra ele ter o meu número. E aí ele me enviou uma mensagem. Você parece tão feliz. É. Você tá literalmente irradiante. Tá mesmo. Olha como que mudou. O Sony tem que, né, levar a sério. Pelo amor de Deus, Sony. Ajuda aí. Não fico tão feliz por causa de alguém há muito tempo. Viva, viva, viva. Eu quero ver isso em inglês. Português. Português tá melhor. Que isso? Que medo. Do nada. Rá, rá, rá. Que isso? Vai ser estranho, Daniela. Me ajuda aqui. Do nada. Que que é isso? Rá, rá, rá. Cringes da p... Finalmente, senti uma conexão amorosa. Espero que ele tenha sentido a mesma coisa. Então, Sony entre estrelas. Que isso? Tá radiante demais, pessoal. Que isso? Falou de conexão. Olha só, verbalizando o grande poeta. Tá?